E aí pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo, Playstation! É, novidade, hein? A temporada 4, Reload the Black Ups, Cold War e Warzone chegará dia 15 de julho, hein? Bora lá? Ai, delícia! Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta, jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Então, a matéria tá aqui no blog da Playstation, né? A temporada 4 do Black Ups, Cold War e Warzone chegará dia 15 de julho. Jogue no próximo capítulo dos Zombies, Rush Maps e Maps. Warzone, Payload, capítulo de Flag e mais. Ó, bacana, hein? Não sei nada disso. Todo dia tem uma merda. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, o que mais? Vamos lá embaixo, lá. O mais importante que o pessoal quer saber, vamos lá, as notícias. Aqui, aí. Acesso gratuito a Black Ups, Cold War, de dia 22 a 29 de julho. Call of Duty Black Ups, Cold War. Terá uma semana de acesso gratuito com diversos players. É isso aí! Modo Multiplay, Zombies, incluindo os novos mapas, Rush, Malware, Deer, Tontem. Seguindo para ter louco, hein? A temporada 4, Reload, chega dia 15 de julho. A temporada 4, Reload, Black Ups, Cold War, Warzone chegará para o Playstation em 15 de julho. Nós vemos online, é isso aí! Eu não sei. É isso aí, pessoal! Black Ups, Cold War e Warzone vai estar disponível gratuito a partir do dia 22, que é hoje, né? Foi ontem. Esse é o tal do Mula. E até dia 29, beleza? Aí fica a dica, vou deixar na descrição do vídeo aí para você baixar o jogo, beleza? E manda bala no Warzone e Cold War, beleza? Se gostou do vídeo e da dica, dá um joinha, compartilha o senhor no canal. É nóis, Alain? Playstation! Playstation!